A sua terra produziu rãs em abundância. Até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus terros. Falou ele e vieram gafanhotos e fogão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro e entre as suas tribos não houve um só inferno. O Egito alegrou-se quando eles saíram porque o seu termo, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir cordonizes e sanciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como o rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu cerco. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! Deus é louvado por haver suportado o seu povo apesar das muitas rebeliões. Salmo número 107 Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembro-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos. Para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente. A chama abrazou os ímpios. Fizeram bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não puseram perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Que humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também, junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lados. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações, e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam, se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia, os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, Para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, amém. Louvai ao Senhor. Graças a Deus. Terminamos de ler a complementação do Salmo 105, a partir do versículo 30, e também o Salmo 106. Se você acompanhar essa leitura, estaremos lendo na próxima gravação, o Salmo 107, e talvez também o Salmo 108. Eu quero abençoar você, que está acompanhando cuidadosamente a leitura da Palavra de Deus. Tenha uma semana, um mês, um ano, e uma vida inteira abençoada por Deus. Continue ouvindo Neuza Baldini, se você desejar. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto